E o projeto Ser Saudável é uma iniciativa multidisciplinar das Secretarias Municipais de Saúde e de Esportes e Lazer para incentivar a adoção de hábitos para a melhoria da qualidade de vida da população. O objetivo é compartilhar informações, conhecimentos, além de propostas de ações práticas para o cotidiano dos participantes. O inscrito no projeto Ser Saudável recebe durante sete dias via WhatsApp orientações sobre nutrição, prática esportiva e apoio psicológico. A intenção é disseminar a cultura do amor próprio através do autocuidado. O objetivo do projeto é levar informação para a população, para conscientizar das importâncias de bons hábitos. Estamos com uma equipe multidisciplinar. Nessa participação dessa edição vai ter um pessoal da CEMEL que vai ajudar a construir informação de educação e saúde para estar levando para as pessoas, para as pessoas estarem melhorando a sua qualidade de vida. O projeto já começa hoje. Além dessa parte física, tem também uma informação nutricional das pessoas saberem fazer as melhores escolhas com os alimentos, é isso? Sim, vai ter nutricionista, vai ter outros profissionais aí que vai poder ajudar aí dando orientação e dica para a população que está fazendo pequenas mudanças diárias aí para a gente ao longo prazo a gente ter uma saúde com mais qualidade de vida. Agora, já começou essa semana. Ainda há espaço para que as pessoas possam entrar, se inscrever? Como que é o processo? Sim, inicia hoje o projeto, mas as pessoas podem estar entrando nos grupos de WhatsApp e essas edições, o projeto Ser Saudável acontece todo mês. Então a ideia é a gente criar um volume maior de pessoas e essas informações chegar a mais pessoas, né? Dessa forma aí a gente consegue atender toda a população de Varginha e região. Os conteúdos serão compartilhados entre 7 da manhã e 7 da noite ao longo da semana via WhatsApp. Dúvidas podem ser respondidas gratuitamente em tempo real por uma equipe multidisciplinar, que atende entre 1 e 3 horas da tarde até o próximo dia 25 de junho. A gente está usando a questão das redes sociais para chegar às pessoas, mas terá também atividades presencial. A gente vai ter uma live também, né, que vai acontecer para a gente ter uma interação maior com as pessoas. A gente vai ter um track no sábado, né, com a participação aí do pessoal da CML também. E também tem os grupos fixos, né, que acontecem aí na região de Varginha, através da CML e CEMUS, onde que é uma extensão, né, do projeto que a gente pode estar atendendo as pessoas presencial. Bom, as pessoas normalmente quando tem algum problema de saúde ou já iniciando a terceira idade aí, é que começa a pensar um pouco na importância da atividade física. Existe uma idade ideal para se começar? É, não. Toda a idade, né, pode ter aí a prática de exercício físico. O importante é ter o profissional de educação física para orientar. Se tiver alguma patologia, alguma lesão, nós aí, através desses profissionais, a gente vai direcionar a atividade mais correta para estar cuidando da sua saúde e da sua patologia. O importante é não ficar parado, né? É, a ideia é que todo mundo esteja em movimento para estar cuidando da saúde física e mental. O projeto Ser Saudável teve início hoje e ainda dá tempo de participar. Para fazer a inscrição, basta entrar em contato pelo telefone 98897-0137. Legenda Adriana Zanotto